Um dos grandes destaques da conferência da Microsoft na E3 foi a divulgação do primeiro trailer de Dragon Ball FighterZ. Apesar de ter sido apresentado pela fabricante do Xbox, o jogo vai ter versões também para PC e Playstation 4. O trailer que mostraram lá é bem curtinho, mas mesmo assim deu para ver algumas coisas bem legais do jogo. A gente listou a seguir as 5 mais bacanas. Gráficos de tirar o fôlego Dragon Ball FighterZ vai deixar de lado o visual visto nos últimos jogos da série e dessa vez vai apostar em gráficos 2D e meio e jogabilidade 2D. Ou seja, as lutas vão acontecer em duas dimensões, mas a perspectiva vai mudar durante os golpes especiais ou outros momentos específicos, que nem acontece no Street Fighter V. Ah, e por falar no visual, olha só, acredite, ele chega a ser até mais bonito do que o que a gente vê nos animes da série. Segura aí esse Kamehameha! Como de costume, os Super Golpes vão ter muito destaque em Dragon Ball FighterZ. Só que aqui eles vão ter animações exclusivas e, como a gente já falou, vai ter trocas de perspectivas e sequências muito mais dramáticas. Um exemplo é o Kamehameha que o Goku solta em sua forma Super Saiyajin 3, que é tão forte que pode ser visto até do espaço. As sequências de luta que a gente viu até agora deixam claro que Dragon Ball FighterZ vai ser um jogo de luta ágil e cheio de combos. Isso tem muito a ver com o pedigree da desenvolvedora. Ela é a Arc System Works, que faz também os jogos da série Guilty Gear e Blast Blue, dois jogos que são famosos pros seus combos. Além disso, o jogo vai ter também um sistema de luta de 3 contra 3, sendo que você pode chamar os amigos como se fossem strikers, ajudantes durante as partidas. E pode até trocar entre eles durante o combate. Cenários Destrutíveis Em uma rajada de energia que o Frieza solta em cima do Goku, a gente vê o herói rebatendo os raios pra todas as direções. O que poderia ser apenas um momento qualquer do combate ganha outro peso em Dragon Ball FighterZ. Isso porque cada projétil rebatido voa pro fundo do cenário e destrói elementos que fazem parte da paisagem. Personagens atuais Por enquanto, apenas algumas figurinhas carimbadas da série, como Goku, Vegeta, Frieza, Gohan, Cell e Majin Buu, foram confirmados no jogo. Um detalhe, porém, chamou a atenção. O Frieza aparece em sua forma dourada, o que indica que o jogo vai ter também muitos dos personagens vistos em Dragon Ball Super, que é o atual anime da série. O Frieza 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 Obrigado.